Do mesmo criador de vivendo muito bem em Portugal com apenas 300 dólares ao mês, mas agora com técnicas ainda melhores, com mais experiência e com custo de vida ainda mais barato, eu te apresento como eu vivo em Portugal com apenas 150 dólares ao mês. Primeiro de tudo, isso é como eu vivo, a minha experiência e a minha maneira de viver. E segundo, não é clickbait. Eu realmente consigo viver muito bem em Portugal gastando só 150 euros por mês. Então bora lá, então bora lá. Pra você morar em algum lugar, você vai precisar gastar dinheiro com coisas básicas. Essas coisas são transporte, comida e moradia. Mas se eu te falar, meu amigo, que eu não estou gastando dinheiro com duas dessas coisas, eu não estou gastando dinheiro nem com transporte e nem com moradia. Mas vamos começar com o transporte. Portugal é um país muito pequeno. As maiores cidades aqui são Lisboa e Porto, que nem são cidades tão grandes assim se você for comparar com Paris ou Londres, por exemplo. Portugal tem 10.3 milhões de habitantes. Até o Porta dos Fundos tem mais inscrito que isso. Não é um país muito grande, não tem cidades muito grandes. Eu moro em Faro, que é a capital do Algarve, que é uma das regiões aqui do sul. E mesmo sendo a capital do Algarve, ela não é uma cidade muito grande. Eu consigo ir de onde eu moro e para o trabalho em 10 minutos de caminhada. E eu consigo atravessar a cidade de uma ponta a outra, em 40 minutos de caminhada. É uma cidade muito pequena. Então, eu não gasto dinheiro nenhum com transporte. Ok, agora vamos à moradia. Eu antes alugava o apartamento com o meu primo e com o meu amigo. Eu gastava 180 euros por mês no alugão do quarto do apartamento. Só que o Rafael acabou indo embora, como vocês viram no vídeo de despedida. E a gente teve que ir embora do apartamento também. Aí eu pensei o seguinte. Eu não vou alugar mais um quarto, por dois motivos. O primeiro é que, como eu disse antes, eu não vou mais ficar em Portugal muito tempo. Eu não quero mais ficar aqui muito tempo. Então, eu não quero fazer um contrato de aluguel, sendo que eu vou ficar aqui mais uns dois, três meses. Então, para mim não vale a pena. E o segundo é que, quando você vai alugar alguma coisa, algum quarto, alguma moradia aqui, você tem que dar o calção primeiro. Só que, na maioria das vezes, o proprietário da casa não é honesto o suficiente para te devolver o calção. Você dá o calção e você não tem o seu calção de volta quando você vai embora. Isso acontece, é a realidade. É a realidade. Eu não estou falando só por mim mesmo. Acontece com meus amigos também. Enfim. Então, nessa situação de ter que sair do apartamento que eu estava, entre arranjar um lugar para ficar por mais uns dois, três meses, foi que eu achei a solução perfeita para mim. Já que eu estou em uma cidade turística, por que não arranjar um hostel para fazer trabalho em troca de acomodação? E foi aí que eu consegui, meu amigo. Fui procurar trabalho em troca de acomodação em hostel. Haha! Eu saí na cidade pelos hostels procurando trabalho em troca de acomodação. Até que encontrei um hostel muito legal. Eu trabalho só três dias por semana. E isso é na madrugada, da meia-noite até oito da manhã. E o trabalho é basicamente abrir a porta para que chegue de madrugada no hostel e faz o check-in. Mas como de madrugada não tem muito movimento, eu posso ficar simplesmente jogando videogame, posso ficar editando meus vídeos, ou posso até dormir. E melhor ainda, eu tenho um café da manhã de graça no hostel, então eu economizo ainda um dinheiro a mais com comida. E esse aqui é meu quarto. Que eu compartilho, porque afinal é um hostel. Então assim eu não gasto dinheiro nenhum com moradia. Agora vamos para a parte da comida. A CASE, A CASE, A CASE, A CASE É comida de peão, é comida de peão. Eu fiz a compra para três dias e deu R$4,20. Deu nem cinco euros. Isso dura quatro dias, cara, de almoço e janta. Feijão, R$0,44. Arroz, R$0,75. O meio quilo da carne, R$1,82. A cebola deu R$0,57. E a batata, R$0,68. Muito barato, muito barato. Essas paradas que eu compro são muito baratas. E no final eu acabo que eu não gasto mais do que 15 euros por semana para comer em geral. Almoço e janta. E come muito bem, cara. Muito bem, muito bem mesmo. E é isso. Com 15 euros por semana dá 60 euros por mês. Então, no total, eu consigo moradia, transporte e comida no básico de tudo. E gasto só 60 euros por mês com isso. Mas também tem o dinheiro do lazer. E lazer é muito importante. Então, vamos para o lazer. Lazer. Como eu falei, a comida para mim é o lazer. Então, vamos para as paradas que eu mais gosto. Esse biscoito é muito bom. Esse biscoito é muito bom. E ele só custa R$0,74. A gente está filmando escondido aqui no... Esse é o resultado que eles não deixam filmar e fica mais escondido. 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 É só pender ovo para ovo. Aqui o pender ovo está R$1,15. R$1,29. Muito barato. Muito barato. Pender ovo. Vamos para o McDonald's agora. Aqui no Euro Poupança, que tem as paradas mais baratas. Uma parada que eu estou muito viciado agora. McFlurry. A maior parada que tem, cara. McFlurry, orel, cara. Um McFlurry e um Chicken Cheese. 2,60 euros. E aí, cara. Quantos que deu essa parada aí? 5,20 euros. Muito bom. Cara, muito barato. Muito barato. Seu pergunte. Outra parada também são os preços dos ônibus. Aqui. Nessa viagem que eu fiz do norte ao sul de Portugal, eu peguei um ônibus que foi do início da viagem, que foi do sul ao norte de Portugal. Ou seja, da maior cidade aqui do sul de Portugal até a maior cidade do norte de Portugal, que é o Porto. E eu paguei 27 euros. Não são as passagens mais baratas da Europa, mas ainda é barato. 27 euros você vai do mais sul de Portugal ou até o mais norte, até a cidade mais ao norte do Portugal. Então ainda é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de como eu, eu consigo viver muito bem aqui em Portugal com 150 euros ao mês. E é isso aí. Agora é o seguinte. Pra quem me segue no Instagram, fiquem atentos que vai ter uma parada lá nos próximos 3, 4 dias. Principalmente pra quem mora aqui perto, de onde eu moro. Estão morando no momento. Vai ter um encontro com os inscritos aí. E vai... Não só isso. Vai ter uma parada aí. 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 Vai ter uma parada aí acontecendo. 3 ou 4 dias aí. Pra quem me segue no Instagram, eu vou anunciar lá. E vai ter vídeo com a galera. Eu sei, cara. Se inscreva no canal. Ativa o sininho lá. Ativa aquela parada lá. Ativa o sininho lá pra nós. E... Boa noite. Tchau. Tchau. Mas não sou só eu que faço isso. Aqui tá o meu amigo Japão. E ele também tá fazendo isso aí. Cara, como é que você tá... Você mora onde? Eu moro num hostel, né? Vim pra Portugal. Tô morando num hostel desde quando eu vim. Já faz dois meses que eu tô aí. E a maneira mais econômica que eu encontrei pra poder... Ficar aqui em Portugal. E gastar o menos do dinheiro possível. E como é que é lá no hostel que você faz no hostel? Eu ajudo na questão de limpeza, arrumação. Em troca da moradia, no café da manhã. De três a quatro horas por dia. E o que você gasta em Portugal? Olha, em Portugal com alimentação. Gasto muito pouco. Tem uma pessoa lá no hostel. A gente divide a comida. A gente vai no supermercado, racha a conta. Então é pouca coisa. A gente... Cada refeição nossa sai menos aí de um euro. E na janta... Geralmente eu não tô jantando mais. A gente faz uma pizza, um pão com um atum. E quanto você gastou na semana? Quanto você gastou por semana, mais ou menos? Olha, eu vou dizer... O primeiro mês que eu estive aqui, eu gastando com comida, saindo à noite, com cerveja, com vinho, esbanjando, eu gastei 200 euros. Agora, economizando, eu chego a gastar 100 euros por mês. Ah, tá aí, cara. Tá aí, ó. Tá aí, Brasil. Então é isso aí. Então é isso aí. Tchau, tchau.